100% original, Pago dos Magos, tá ligado, né? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. Tá preparando, tô vendo, vai seré, mas eu tô dando pra dar pro carro. Tá preparando, tô vendo, vai seré, mas eu tô dando pra dar pro carro. Ai, o Jesus já acabou. Mônica e ela vai embora. Ai, o Jéssica já acabou. Mônica e ela vai embora. O Jéssica já acabou. Mônica e ela vai embora. Ai, o Jéssica já acabou. Mônica e ela vai embora. Cônica e ela vai embora. Se você nãores, fica acolrado, vai burraicar danificando aí agora. Se entrar no rodo, daqui você não sai Ah vai Ah vai Vai mudar Você então vai Ah vai Vai mudar Você então vai Ah vai Vai mudar Vai mudar Você então vai Se não é brigando do rodo se não é brigando neles calzinhos Se não é brigando do rodo se não é brigado neles calzinhos DJ Mandraki 100% original eu não coloquei